Vem, hoje eu tenho mais dois amigos, vamos ver quem faz o melhor doce gigante com mil reais Mil reais pra você, mil reais pra você e mil reais pra você Vocês vão ter uma hora e tá valendo Já cheguei no mercado e eu tava muito na dúvida do que eu iria fazer Mas eu já resolvi e eu vou fazer esse filme aqui azedinho Vou precisar de marshmallow, farinha de trigo, açúcar de confeiteiro, agar agar, glucose de milho Ácido cítrico pra dar aquela azedinha, gelatina de morango e sal que isso tem lá na elo Mano, eu tava pensando no que de gigante eu posso fazer pra esse desafio e acho que eu tenho uma ideia Eu tava passando pelas prateleiras aqui do supermercado e decidi que eu vou fazer um bis gigante Pra fazer esse bis gigante a primeira coisa que eu preciso lembrar é que eu preciso de uma forma no formato retangular Uma forma tipo essa daqui Outro ingrediente que com certeza eu vou precisar é de uma dessas barras de chocolate aqui Vou pegar uma barra de chocolate preto Outro ingrediente que a gente vai precisar pra fazer o nosso bis gigante com certeza são esses biscoitos oifos E eu vou escolher um desses aqui Agora que eu já tô com todos os meus ingredientes aqui nessa cestinha tá na hora de ir pra casa e pôr a mão na massa A comida gigante que eu preciso de fazer vai ser simplesmente o ferreiro rochê O ferreiro rochê por dentro é basicamente uma bola de chocolate que ela é meio que toda crocante, tá vendo? E por dentro dá pra ver que tem uma cascinha crocante, um avelã e um creme de avelã dentro Vai ser fácil fazer essa comida Há muito tempo atrás eu já fiz uma receita desse bombom gigante Pra dar crocância da bolinha eu usava, ó, cereal de arroz Que são essas bolinhas assim pequenininhas E eu fazia uma espécie dessas bolinhas com marshmallow derretido Vou precisar também, ó, de umas barras de chocolate grandonas assim pra derreter, pra fazer por fora E vou precisar também de pasta de avelã pra poder fazer a mistura e o recheio de dentro do bombom Além disso eu vou precisar de avelã de verdade também Vou ver se eu acho avelã de verdade aqui nessa loja E pra servir de forma do bombom eu vou precisar disso aqui, ó Umas bolotas de isopor Que papel e impressora pra fazer embalagem eu tenho na minha casa Pra começar minha bala fine eu vou começar, ó Pelo recheio dela Essa parte branca aqui da nossa bala Tô aqui com meu marshmallow e eu vou colocar um tequinho de manteiga Pra colocar junto no micro-ondas isso aqui Agora eu vou colocar esse marshmallow aqui um minuto no micro-ondas E agora é só esperar o marshmallow derreter Depois do marshmallow no micro-ondas Ele tem que tá com essa textura assim, ó Bem puxento E aí eu vou colocar 150 gramas de açúcar de confeiteiro E vou fazer, ó, aos poucos uma massinha com isso tudo Ó, eu larguei a colher de lado E sovei muito esse marshmallow aqui com o nosso açúcar de confeiteiro com as mãos E agora, ó, eu vou abrir um pouco a massa E com a massa aberta, agora eu vou colocar um pouquinho de ácido cítrico Que é o que vai dar a acidez da nossa balinha Só que assim, não coloquem tudo de uma vez Vai colocando aos poucos E aí vai sovando a massa Ó, depois de ter feito isso A massa tem que ficar sem grudar na sua mão E agora a gente vai colocar ela pra descansar E vamos fazer a outra parte da bala Eu vou morder o bis aqui pra mostrar pra vocês as camadas E o porquê que eu comprei esse biscoito maple O biscoito maple vai ser simplesmente essa camada de dentro aqui que eu vou fazer A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma montada aqui, ó Nessa fazilha de manteiga pra que não grude o chocolate Agora que a gente acabou de passar bastante manteiga na forma É a hora de pegar o chocolate Colocar ele aqui dentro e levar ao microondas Agora com o nosso chocolate derretido Vamos começar a montar a nossa primeira camada do bis Agora vamos colocar aqui o chocolate em volta de toda a nossa forma Agora com a nossa primeira camada aqui debaixo do bis pronta Vamos levar ele ao freezer pra ele poder endurecer Já tô com todos os ingredientes comprados, olha só Eu encontrei aqui essas duas formas de isopor E esse vai ser o tamanho do meu ferreiro rocher gigante A primeira coisa que eu vou fazer vai ser simplesmente derreter todo o nosso marshmallow no microondas E a ideia é eu tenho que virar um slimezão assim, ó Desse jeito aqui Agora eu vou adicionar aos poucos aqui, ó O nosso floco de arroz E vou misturar nessa nossa massa A ideia, mano, é virar uma massa de bolinha desse jeito aqui assim, ó E agora a minha ideia é ir tirando aos pouquinhos pedacinhos dessa massa E ir colocando aqui assim a nossa forma de isopor Ó, eu espalhei o açúcar aqui pra ficar mais fácil ir pra massa pegar ele todo E aí a gente vai colocar a nossa massa E pra ajudar a gente, um rolo pra gente abrir bem essa massa Ó, estiquei a minha massa toda aqui Ela ficou gigante do tamanho do nosso tabuleiro E agora eu vou cortar em tamanhos iguais pra nossa bala fina e gigante Olha isso aqui Pra parte vermelha da bala eu vou usar duas gelatinas de morango Ó, 10 gramas de agar agar Você deve estar me perguntando o que é o agar agar Eu também não sei, mas eu pesquisei E isso é uma fonte natural e vegetal de colágeno É o que vai deixar a nossa bala firme 400 gramas de glucose de milho Ó, tô pesando aqui pra nossa receita ficar certinha 200 gramas de açúcar A mesma que a gente usou pra forrar a mesa Importante pesar também pra tudo ficar muito certo E pra terminar, 150 gramas de margarina Com todos os ingredientes no bol, agora é hora de misturar até a massa ficar homogênea Ó, vai ser um pouco difícil porque a glucose de milho Ela é um pouco mais grossa, mais difícil Demorou um pouquinho, mas eu já consegui colocar toda a nossa massa na nossa forma desse jeito Vou repetir a mesma coisa desse outro lado E aí eu vou ter os dois lados do meu pompom praticamente prontos Como eu já fiz as duas casquinhas, eu vou fazer um recheio de creme de avelã Mas pra render, eu vou usar um pouquinho de creme de leite também Vamos colocar um pouquinho de creme de leite aqui Vamos agora colocar duas colheres generosas aqui de creme de avelã Agora vamos jogar a nossa mistura, ó, dentro aqui da nossa forma Olha que coisa bonita, mano Meu Deus, isso aqui vai ficar muito bom O próximo passo agora vai ser colocar o nosso bombom dentro do congelador Pra dar uma endurecida na nossa mistura E aí quando o nosso bombom estiver firme, eu vou juntar as duas metades Eu acho que ficou claro pra todo mundo que seria impossível terminar as comidas gigantes em menos de uma hora Então a produção deixou o tempo ilimitado Bom, agora vamos aqui abrir o nosso biscoito e começar a montagem do recheio do nosso bis gigante Pra gente fazer o nosso recheio, é importante que a gente lembre de deixar um pouquinho de espaço Pra ter a camada de fora do bis Então a gente tem que deixar um dedinho aqui e um dedinho nas laterais também Vamos lá com muito cuidado nesse processo de montagem Quatro pra um lado, agora mais quatro pra frente E vamos indo assim Agora vamos pra segunda camada de chocolate do nosso bisco Vamos pegar aqui um pouquinho de chocolate e começar a espalhar A ideia aqui é a gente preencher os whapos de chocolate e fazer a nossa casca por fora Quando a mistura homogênea eu coloquei numa panela E agora eu vou ficar mexendo aqui até ele ficar um líquido Agora tá bem vermelho, significa que tá quase pronto Eu vou mexer só mais um pouquinho e volto pro próximo passo Depois de ferver você tem que contar três minutos Mas assim, não é três minutos da sua cabeça não, tá? Coloca num relógio aí, no timer, qualquer coisa Pra esses três minutos serem certos Porque senão isso aqui pode queimar e dar errado a receita Demorou um pouquinho e olha só A massa que eu fiz aqui já deu uma endurecida Ficou parecida com um brigadeiro E agora é o momento que eu vou tentar desenformar isso aqui, ó Deixa eu quebrar esse isopor aqui Tô achando que vai ser mais fácil Consegui tirar as duas metades e aí depois, ó A ideia é juntar essas duas metades aqui Mas antes, eu preciso finalizar cada uma delas individualmente Vamos colocar aqui no centro, ó Umas avelãs Igual o ferreiro rocher de verdade E agora chegou o momento da verdade Tente um pouco de chocolate E eu decidi que eu vou tentar grudar as duas metades, mano Eu vou jogar, ó, bastante chocolate na borda E o chocolate vai ser o concreto do meu bombom Agora foi Toma É isso Agora eu vou jogar chocolate por cima do meu bombom todo Desse jeito aqui, assim, ó E aí, ó A gente vai salpicar a castanha também por cima, ó Vamos virar agora de cabeça pra baixo, assim Vamos agora colocar mais chocolate na parte de baixo Nosso bis tá finalizado E olha só que maravilha que ficou esse bis, mano Eu não sabia que ia ficar tão lindo assim Eu tô com muita vontade já de comer ele Bom, então agora chegou o momento da gente embrulhar o nosso bis E eu tô aqui com o papel, ó Azul, que é a cor do bis E vamos lá colocar ele aqui bonitão Primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar muito cuidado Porque ele é meio frágil, sabe? Por ser gigante Colocar ele bem centralizado aqui Daí a gente vai dobrar pra cá Daí a gente vem e dobra pra cá Acabando de colar aqui pra ficar bem lacrado E agora o toque final do nosso bis gigante, mano Olha que belezinha Isso aqui, além de bonito, deve tá muito gostoso Em uma panela maior eu já coloquei aquilo que a gente tava mexendo na outra panela Agora eu vou colocar uma pitadinha de ácido cítrico E depois 150 gramas de farinha E agora pode misturar bem, tirar todas as suas forças e concentrá-las nesta panela Depois de misturar bem a massa A ponto dela ficar super homogênea Ó, tem que misturar bem, hein? Vamos colocar em um recipiente que esteja untado Ou com papel manteiga Porque isso não vai fazer agarrar Ó, mas aí você estica muito a sua massa no seu recipiente Porque é isso aqui que vai ser a base da nossa bala Então isso aqui tem que ficar perfeito Com a nossa forma toda feita daquela bala Só que eu esqueci de falar uma coisa pra vocês Vocês tem que fazer duas vezes isso aqui Porque vai ser uma base A nossa bala fina e cortada E depois mais outra base Que na verdade não é base, é a parte de cima Mas enfim Vocês vão precisar fazer esse processo que eu fiz aqui Duas vezes E lembrando que no finalzinho pode colocar uma pitadinha de sal Também que eu esqueci Mas é isso Ó, vou pegar a minha bala e vou colocar aqui na nossa forma Lembre-se de sempre pedir ajuda pra uma pessoa maior de idade Pra você não ficar mexendo com essas coisas Porque a brincadeira vai ser bem mais legal Ó, e aí a gente vai colocar tudo em cima Daquela primeira forma que a gente colocou a nossa bala Depois de pronto Você vai colocar alguns minutinhos na geladeira Pra ficar com uma consistência de bala mesmo E depois a gente vai cortar e colocar mais ácido cítrico Hora de embrulhar Vou colocar o nosso bombom aqui agora em um papel iluminado Que eu achei E agora ó, é só a gente embrulhar assim Pra fechar, eu vou colocar isso aqui também na embalagem E pronto Esse aqui é o meu ferreiro rochê gigante totalmente finalizado Com o mesmo cortado de pizza que a gente fez as tirinhas da nossa bala fine A gente vai também cortar essas bordas e cortar todas as tirinhas novamente Dá pra ver ainda ó, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui E agora a gente vai cortar bem na demarcação de cada uma E depois dá o toque final E agora com todas as nossas balas cortadas É a hora do toque final Mais um pouco de ácido cítrico pra nossa bala ser sensacional E olhem o tamanho disso, mano Eu acho que é a maior bala fine que eu já vi, ó E aí você vem salpicando o ácido cítrico em cima delas Pronto, a nossa bala fine está perfeita Mas como cada participante teve mil reais Eu também investi numa embalagem gigante pra minha fine de respeito Ó, e aí eu vou pegar cada bala Mano, tá ficando demais Pegando a última bala fine com seu respectivo ácidozinho E juntar eles aqui Eles não vão conseguir fazer uma coisa melhor que essa Pelo visto, todo mundo terminou suas respectivas comidas Esse é o bis do Luiz E aqui tem um bis tamanho real É muito maior Esse é o ferreiro roché do Rinaldinho E esse aqui é o original A diferença tá dando pra ver aqui Que o Rinaldinho colocou só uma linha dourada Enquanto o ferreiro roché mesmo tem duas Mas o tamanho tá melhor do que o esperado E tá bem bonito Essa é a bala fine do Thiago E essa aqui é uma bala fine original Eu senti falta do ácido em cima Parece que ele colocou, mas derreteu A aparência dos três tá muito bonita Mas agora eu quero saber se vocês vão passar no teste de sabor Eu vou começar experimentando o bis do Luiz Olha só o tamanho desse bis Como tá gigante Eu quero ver como que eu vou conseguir morder isso aqui Olha a camada de biscoito lá dentro Agora vamos no ferreiro roché do Rinaldo Tá muito bem embalado Tá até difícil abrir isso aqui Olha o tamanho Esse eu realmente tô chocada Até as castanhas o Rinaldinho colocou igual Olha isso aqui Vou ter que partir que nem um bolo pra comer isso né Vamos lá Tem muito recheio nisso Caraca Eu não acredito que o Rinaldo conseguiu fazer uma coisa dessa Tem uma camada gigante crocante E o recheio super cremoso Vamos ver como é que tá o sabor A camada do crocante é gostosa Mas ficou um pouco emborrachada Olha o tanto de recheio Vou experimentar agora o do Thiago Deixa eu tentar tirar aqui Gente é muito pesado É muito grande E tem a mesma consistência da bala fine normal Agora vamos descobrir se o sabor é o mesmo O ácido também arde igualzinho hein Tem até o recheio branco lá dentro É muito igual Agora que eu experimentei tudo Eu preciso escolher quem foi o melhor Luiz O seu bis tá enorme Caprichado Cheio de camadas E muito delicioso Rinaldinho O recheio do seu ferreiro roché Eu nunca vi igual na vida E Thiago Foi o que mais se aproximou ao sabor real Mas eu tenho que avaliar todo o conjunto O vencedor Foi você Rinaldinho Isso Isso Tá aqui seus 10 mil reais de prêmio E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal